Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Limp Rock. Bom, vou mostrar pra vocês aqui outro presente que eu ganho aqui no canal. Agradeço de coração aí pro Alan, tá? Eu vou mostrar aqui esses adesivos aqui, ó, do Mortal Kombat Trilus, né? A frente do cartucho, né? Dois adesivos, mas pra colocar atrás do cartucho, certo? Bom, eu vou mostrar aqui o cartucho pra vocês no Mortal Kombat Trilus, tá? Ele é o cartucho original, tá? Dessa versão do Nintendo 64. Como vocês podem ver na frente aqui, tá bem apagado, né? No caso, eu vou colocar esses adesivos justamente pra deixar ele como novo, certo? O problema aqui era o label, tá? Que tá, como vocês podem ver aí, bem apagado, ó. Atrás também eu vou colocar. Então, ele vai ficar show de bola, tá? Esse cartucho aqui. Depois só vai faltar o adaptador. Ou seja, se eu for, no caso, jogar com, né? Com Hitbox. Nesse caso aqui, esse controle que eu uso. Ou teclado. Eu vou ter que fazer uma adaptação, né? Uma entrada USB, né? Que é uma plaquinha, né? Esse adaptador pra poder ligar no console, certo? E agradeço mesmo pelo presente aí, tá? Então, galera, deixa o like aqui no canal. Se inscreva. Se você quiser fazer uma doação aí. Se quiser presentear, beleza? Então, valeu. Tamo junto, hein, rapaziada. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.